Hoje é dia então de ajudar as pessoas que estão com problemas em deletar o contato do WhatsApp ou da sua agenda de contatos, porém ele ainda continuar no aplicativo. Isso pode acontecer por alguns motivos, primeiro contato duplicado, depois problemas aí no esvaziamento do cache do seu WhatsApp, ou até mesmo porque o seu celular pode não estar sincronizando com o contato ali do Google, da sua agenda online. Aqui é o William e você está no seu Lado Geek, um canal sobre tecnologia que tem tutoriais e também reviews de diversos produtos. Para não perder os próximos vídeos é só inscrever-se e ativar as notificações. Primeira coisa, vou deletar esta conversa com ele, você clica no nome, segura, mantém pressionado e deleta a conversa. Depois disso você vai entrar na agenda do seu celular, pesquisa um contato e apaga ele, tá? Vem aqui, você apaga este contato, fechou? Deleta e tudo mais. Porém às vezes você pode também, sem querer, salvar este mesmo número com o nome de outra pessoa. Então você pesquisa aqui e aí você pode encontrar este número aqui. Estou deixando aqui borrado só por questão de privacidade mesmo, tá bom? Agora nós vamos entrar no Chrome, no navegador. Gente, você vai entrar neste link aqui, contact.google.com. Faz o login tudo direitinho. Este é o site oficial da agenda do Google online. Em alguns casos você precisa fazer isso porque, sei lá, por algum motivo, o seu celular parou de sincronizar com os contatos na nuvem. Ou seja, qualquer problema de incompatibilidade pode acontecer. E depois que você fez esse login na sua conta, você clica aqui e pesquisa o nome da pessoa. Importante dizer que você precisa entrar com sua conta do Google com a mesma conta e-mail que você usa, por exemplo, nos dados do seu celular. Porque se você entrar na agenda online pelo navegador com outra conta do Google, você não vai conseguir encontrar os mesmos contatos. Encontrou o contato aqui, por exemplo? Você clica no contato, tem os três pontinhos aqui e você pode excluir. Aqui no WhatsApp, novamente, você clica em seus contatos. Verifique se o nome está aqui, o meu ainda está aqui. O que a gente vai fazer? Clica nos três pontinhos e atualizar. Se porventura ainda não funcionar, vamos tentar mais um passo, que é limpar a memória cache e também forçar a parada do WhatsApp. Nós vamos entrar em configurações. Você vem até a opção de aplicativos. Meu celular é um Xiaomi, para você pode ser um pouquinho diferente. Gerenciar aplicativos. Vai pesquisar pelo WhatsApp. Clique em WhatsApp. E aqui você vai limpar o cache do WhatsApp, limpar dados. Bom, aqui o meu celular é um Xiaomi, então já aparece aqui para mim. Você vai procurar a opção aí dentro de limpar dados. Clicando aqui, você vai tomar cuidado para não limpar todos os dados. Tome muito cuidado com isso. Só coloca limpar cache, tá? Limpar todos os dados, você pode apagar algumas coisas aí de conversa do seu WhatsApp. Limpar cache. Ok. Perfeito. E agora você força a parada do aplicativo. Cuidado para não apagar todos os outros dados, tá bom? Volta aqui no WhatsApp. Procura pelo contato e não aparece mais. E deixa aqui abaixo nos comentários qual foi o passo que deu certo aí para você. Fechou? Fico por aqui. Não esqueça de inscrever-se, ativar as notificações e até o próximo vídeo. Valeu! Fico por aqui. Fico por aqui. Fico por aqui. Fico por aqui.